Olá, meu nome é Luiz Felipe e estou aqui para um vídeo falando sobre algumas técnicas que eu fui aprendendo e testando e utilizando ao longo do tempo. Eu trabalho como terapeuta e uso essas técnicas com as pessoas que eu atento. Com um pouco da experiência que eu tenho, eu fui acrescentando as técnicas com o tempo, no momento correto, no momento oportuno. Algumas pessoas gostam bastante das técnicas e as utilizam, outras desconfiam um pouco, acham que não tem tanta utilidade e acabam descartando. Mas elas são sugestões realmente que as pessoas podem acrescentar na vida delas e podem também tornar esta vida mais útil, mais produtiva e mais satisfatória. Eu venho observando que, não só nos meus atendimentos, mas contatos pela internet, reportagens, textos, que está ocorrendo um processo muito interessante, muito acelerado também, de despertar nas pessoas. O processo de despertar é uma analogia ao processo de iluminação que o ser humano passa. Então, cada vez mais pessoas com mais diferentes estratos sociais, das mais diferentes profissões e culturas estão despertando, estão começando a perceber a realidade de uma maneira diferente. E muitas vezes, na maioria das vezes, talvez, as pessoas não conseguem lidar corretamente com essa nova realidade. Elas não conseguem lidar com essa realidade porque as ferramentas antigas, a forma antiga de agir, de pensar, de sentir, de reagir, ela não se adapta mais, ela não surte mais efeito e o uso dela produz muita insatisfação, muito desconforto e as pessoas realmente acabam se sentindo perdidas, acabam entrando em processos depressivos, acabam realmente se sabotando no seu processo, atrasando um pouco o processo que poderia estar mais ágil, mais prático e mais útil para ela. Bom, eu chamo essas ferramentas, essas técnicas de as cinco pérolas. Elas são cinco, podem ser utilizadas em conjunto, sendo que uma delas, digamos assim, é a base para todas as outras, ou podem ser usadas individualmente, conforme o momento da pessoa, conforme a maneira como ela está se sentindo. Uma questão envolve essas cinco técnicas e isso eu vejo que é fundamental, tanto na implementação de todas elas, quanto na implementação de cada uma delas individualmente. E esse fator se chama disciplina. A gente precisa ter disciplina. Não se pode pensar que qualquer uma dessas técnicas possa ser utilizada ocasionalmente. Ah, quando surge o problema, quando eu tiver uma dificuldade eu vou usar a técnica. Não vai usar, não vai render. Você vai esquecer, você vai entrar no mesmo círculo vicioso anterior, vai continuar o processo de sofrimento e não vai lembrar de usar a técnica. Então, não ter disciplina, não ser disciplinado, com certeza não é uma atitude racional, não é uma atitude de estar desperto. Mas é uma opção. É uma opção que as pessoas escolhem, que as pessoas tentam por muito tempo, até que chegue um momento em que elas se convencem que realmente não dá para fugir desse uso. Porque, tomando um exemplo, eu pergunto para as pessoas, por que você passa um dia, dois dias, três dias, às vezes ou mais, envolvido num processo emocional, sofrendo com o processo emocional, sendo que você pode usar o EFT e em 15 minutos, 30 minutos você altera aquela situação. Então, fica a pergunta, por que sofrer por dois, três dias ou mais com uma questão emocional, se ela pode ser resolvida? Vejam que essa é uma questão racional. Racionalmente as pessoas respondem, não, evidentemente que eu vou usar a EFT, vou usar a técnica e vou resolver o quanto antes aquela questão. Mas aí a pessoa volta para o dia a dia, volta para a sua vida, sobrevém uma questão emocional e a pessoa não lembra de usar o EFT. Ela volta na terapia e ela relata. Coisa de outra coisa, outra coisa, demorou tanto tempo para resolver, rendeu isso, rendeu aquilo, e eu que assisti uma. Por que não usou o EFT? A resposta, não lembrei, não estava consciente, não me percebi para usar isso. Então, há um processo de despertar, há um processo de tomada de consciência muito grande nas pessoas, mas elas estão em vários estágios. E se não colocar um pouco de disciplina no processo, você vai perder muito tempo, você vai sofrer muito ainda. Não basta só a decisão racional, não basta apenas que você decida fazer racionalmente a coisa. A gente tem que integrar isso no nosso ser e executar realmente. Não precisa pensar por que eu estou usando o EFT, por que eu estou usando o EFT, por que eu estou usando o Oconocon. Simplesmente, sobrevivem a situação, nós tomamos consciência dela e nós usamos a técnica adequada. Resolve o problema e nós continuamos, nós seguimos adiante. Mas, com certeza, é uma decisão particular de cada um permanecer mais tempo ou menos tempo com aquele determinado sofrimento. Eu tiro por base a minha própria experiência. Tem vezes que eu passo por um problema, problema emocional, eu percebo rapidamente ele e uso o EFT. 15, 20 minutos, sumiu o problema, eu estou equilibrado novamente, as minhas emoções estão em dia e estão em ordem. E algumas vezes, eu me pego entrando naquele problema, entrando naquele círculo vicioso e passando, às vezes, uma hora, duas horas, três horas, até que eu me dou conta do que está acontecendo comigo. Assim que eu me dou conta, eu uso a técnica novamente e corrijo. Ok, uso o sofrimento maior, mas eu procuro me analisar, me observar, o que motivou aquele prazo maior de percepção. Normalmente, essa minha percepção é muito rápida, eu não estou perdendo muito tempo em notar essas coisas. Mas ainda ocorrem alguns lados, os maiores. Em outras situações, eu me percebo entrando naquele sofrimento, entrando naquela meleca emocional e percebo que eu não quero sair dela. Percebo que há uma tendência em mim, há um fluxo de energia em mim me levando para aquilo e me levando para aquele sofrimento. Aí eu observo dentro de mim um questionamento. Tá, vou usar o EFT ou vou manter esse sofrimento? Aí é um processo um pouco diferente. Eu, às vezes, opto por manter o sofrimento por mais algum tempo para tentar me observar e tentar me conhecer um pouco nesse momento. O que me levou aquele sofrimento? O que me atrai nele? O que eu ainda gosto daquela emoção ou daquele tipo de raciocínio e que me leva a esse processo todo? Então, aí eu permito bem conscientemente que a minha mente entre naquela questão, que o meu corpo sofra com aquilo, que a minha energia baixe com aquele processo todo, mas ainda assim eu estou observando o processo. Quando eu percebo que já é suficiente, eu emprego, se for, no caso, uma questão emocional, emprego o EFT e limpa, purifica, equilibra praticamente automático. Então, é uma situação diferente, uma situação diferente que a gente vai experimentando com o tempo. Mas, a disciplina precisa estar presente. Se não houver essa disciplina, a gente vai usar esporadicamente, a gente vai usar quando está com problema, a gente volta ao paradigma antigo que, quando eu ficar doente, eu tomo remédio. Mas, para que eu preciso ficar doente? Eu não posso fazer uma prevenção? Então, a gente tenta usar aquelas ferramentas antigas, aquele modo de pensar antigo para uma consciência nova que está emergindo agora e que exige, e que precisa de ferramentas novas também, e ferramentas bem empregadas, bem adequadamente empregadas para resolver essa questão. as cinco pérolas, então, são o EFT, técnica de libertação emocional, muito prática, muito rápida, muito efetiva, muito efetiva, desde que bem empregada, corretamente empregada. Eu observo muitas simplificações na técnica, eu observo muita indisciplina, de não fazer, de realmente não usar. Eu observo também um pouco de descaso, do tipo, não, isso não pode resolver, isso não vai funcionar, isso não tem como solucionar uma problema emocional. e eu peço para as pessoas experimentarem, experimentarem ocasionalmente, no início, no começo, e experimentarem posteriormente com disciplina. A outra técnica é uma técnica de autocura, é o Oconopono. É uma técnica de tomada de consciência, uma técnica que permite a gente assumir a responsabilidade pela vida da gente, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas, é uma técnica que não deixa a gente jogar para debaixo do tapete, aquela sujeira, aquelas coisas que a gente não quer ver. Então, também é muito prática e muito útil. Refrão, disciplina. A terceira técnica, não há uma ordem de importância, são só uma relação delas, a terceira técnica seria a radiestesia. A radiestesia é uma ferramenta muito prática, muito útil, em que você percebe algum problema em você ou nas outras pessoas, percebe alguma dificuldade, alguma doença, alguma interferência energética, alguma interferência psíquica e você mesmo atua para corrigir aquele desequilíbrio. Nós vamos usar o pêndulo, basicamente. Nós vamos usar os gráficos da radioníma. Lá no site, no blog, já tem um kit básico para quem quer tomar esse caminho, quem quer utilizar essa ferramenta da radiestesia. Então, com apenas um pouco de bom senso, um pouco de observação, a gente consegue utilizar qual aquele gráfico que nós vamos ter. Aqui eu tenho um para demonstrar. Esse seria um gráfico de radiônica. Então, a gente vai usar a radiestesia e a radiônica para isso. Essa seria uma ferramenta. Então, EFT, parte emocional, o pôno pôno, é uma série de questões e de problemas. Radiestesia, a parte energética, a parte dos equilíbrios e equilíbrios. Meditação. Meditação, não se precisa falar muito, já está muito debatido, já foi muito pesquisado, já foi muito divulgado. Meditação é uma ferramenta fundamental. Então, precisamos meditar. Precisamos meditar diariamente e não meditar ocasionalmente. Então, disciplina novamente. Meditamos todo dia. E a meditação tem um detalhe muito importante, é que meditação é para fazer. Meditação não é para pensar a respeito, para programar, para controlar, para verificar. Meditação é para a gente executar. Escolha uma técnica, defina um horário, defina um local e executa a técnica. Simples. Não precisa mais dar lutos. Dentro da meditação a gente tem a respiração. Eu incluo a respiração dentro da meditação, porque é uma das técnicas de meditação e também é fundamental. Mas, meditar vai exigir disciplina. Não tem a fuga. Bom, então, a última pérola, não apenas em sequência, mas fechando a cinco, nós temos o reiki. o reiki, apesar de ter algumas ferramentas que a gente vai aprender aqui, no nível 1, nível 2, nível 3, ele fica mais como uma base, uma base de energia que vai permitir que a gente utilize as outras técnicas. se nós não tivermos energia, com certeza a gente não vai conseguir executar. Aquela disciplina que eu venho falando desde o começo, ela não se manifesta. Mas não se manifesta não porque não queira, porque não tem vontade, é porque realmente não tem energia para fazer aquilo. Então, nesse nosso processo de despertar, a gente precisa ter mais energia. nós precisamos ter energia sem sacrificar o nosso corpo físico, sem sacrificar os nossos corpos energéticos. À medida que a gente vai tendo essa energia, esse fluxo constante que o reiki oferece, vai sobrando energia para que a gente dê continuidade ao processo de despertar com mais disciplina, com mais boa vontade e com mais otimismo. E que a gente observe também os resultados que a gente vai atuando e a gente vai recebendo com eles. É fundamental o reiki? Não, eu diria que não é fundamental. A gente tem muitas pessoas usando essas técnicas no planeta hoje. O fono-pono, FT, anestesia, meditação. Mas eu observo também que falta um certo método. Falta uma certa coerência nesse processo. Mesmo que eu tenha disciplina em usar uma delas, ela não vai resolver todos os meus problemas e às vezes ela resolve aquele problema momentâneo, mas os outros problemas eles não se encaixam na técnica, então eu acabo também não aproveitando. Tem coisas que só o fono-pono resolve, tem coisas que só a radiestesia resolve, tem coisas que só o FT vai resolver. Não dá para achar que uma delas vai resolver todos os meus problemas, apesar disso ser divulgado, apesar disso ser mencionado em cursos, em textos, e assim por diante. Não vai resolver tudo. Eu vejo que as técnicas não chegam a ser muito focadas, mas elas têm um certo direcionamento, elas têm uma certa ideia, uma certa forma de atuação. Então eu preciso observar o que está acontecendo comigo e escolher a técnica correta para resolver. Então a última técnica, o Reiki, ele traz para a gente essa facilidade, esse excesso de energia que começa a sobrar no nosso sistema, com ele nós vamos poder ter a energia para que aquela nossa vontade se manifeste. Então a vontade de realmente despertar e de avançar, de evoluir. Certo? A minha orientação é faça o Reiki o quanto antes. Faça o Reiki o quanto antes. Faça a iniciação, pelo menos no nível 1, e aproveite bastante essa energia do nível 1, e com isso você começa a usar as outras técnicas com um pouco mais de folga, com um pouco mais de energia, com um pouco mais de disciplina. Eu vou comentar em vídeos posteriores um pouco mais sobre cada uma das técnicas. Reiki eu comento ocasionalmente, volta e meia tem um vídeo sobre o assunto. A radiestesia também está disponível, bastante coisa, eu estou colocando e oferecendo alguns vídeos. tem o kitzinho básico de radiestesia, as outras técnicas OFT, o Pono Pono, eu estou formatando alguns cursos que vão ser, hoje eu já ofereço presencialmente, e vou oferecer de forma online, vai ficar um pouco mais interessante, via um Skype, via uma sala de conferências, alguma coisa assim deve sair. colocando então à disposição essas cinco técnicas, orientações de como você insere elas no seu dia a dia, orientações de forma consistente sobre o uso delas, orientações de como não tentar pular essas etapas e como executá-las corretamente. Certo? Então, acho que era isso basicamente, mais questões, mais observações vocês podem encontrar no blog, o endereço está no finalzinho do vídeo que vai aparecer na tela depois, vocês podem acessar, podem pesquisar na caixinha de pesquisa, então tem algumas coisas que eu já venho falando há mais algum tempo. Hoje eu estou basicamente sistematizando essas cinco técnicas de uma forma em que as pessoas possam realmente aproveitá-las de uma forma mais prática. Então era isso. Obrigado. 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 Obrigado.